Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Romulo Dias e no vídeo de hoje vamos falar sobre ar-condicionado portátil, respondendo a seguinte pergunta. Quando devo optar por um ar-condicionado portátil? Falarei sobre os prós e os contras desse equipamento, mas antes de irmos diretamente para o vídeo, peço que deixe o seu like, se inscreva no canal e gostando do vídeo, compartilhe com seus amigos e não se esqueça também de deixar o seu comentário, pois isso ajuda muito no crescimento do canal. Vem comigo? O ar-condicionado portátil é um equipamento que tem sua utilidade e sua aplicação, às vezes muito mais do que imaginamos. É um equipamento compacto, não requer instalação técnica, não necessita quebrar parede e nem mesmo passar tubulação de cobre e muitas vezes a tomada que você já tem no ambiente é suficiente para ligá-lo. Mas antes de optar por esse equipamento, é bom conhecer algumas de suas características. O ar-condicionado portátil tem mais ou menos 80 centímetros de altura, uma largura de uns 50 centímetros e uma profundidade média de uns 40 centímetros. Dependendo da marca e da capacidade, poderá variar um pouco. As capacidades de refrigeração disponíveis no mercado variam entre 9 e 12 mil BTUs horas. Tem um reservatório para água que condensa no equipamento. Acompanhe um kit de instalação, que é esse que está aparecendo aí na tela, que é composto de um tubo exaustor para saída de ar quente, uma régua para ser adaptada à janela vertical, horizontal e um controle remoto. Mas quando você deve optar pelo ar-condicionado portátil? Agora que vem a parte mais crítica da história. A opção pelo portátil deve ser somente quando não houver condição de instalar um split, que são os equipamentos separados. Esse que tem a evaporadora que fica dentro do ambiente e a condensadora que fica lá fora. Vamos ver alguns exemplos. Você aluga um imóvel e o proprietário não permite fazer obras, quebrar paredes, etc. Ou você mora num condomínio onde não permite colocar as condensadoras na fachada do prédio ou simplesmente você não quer mexer com a instalação de ar-condicionado split, que mesmo sendo pouco, às vezes requer quebrar a parede para passagem da tubulação e do dreno de água. Nesse caso, você deve optar pelo portátil. Do contrário, opte sempre pelo split. Agora vamos falar sobre as desvantagens do portátil. Ele tem que ficar dentro do ambiente, da sala ou do quarto e consequentemente vai gerar algum ruído e pode te incomodar, principalmente na hora de dormir. Vai ter que ficar próximo a uma janela e essa janela tem que ser de correr na horizontal ou deslizar na vertical ou terá que fazer um furo no vidro ou na parede para passar o tubo exaustor de ar, que retira o ar quente do equipamento e joga lá fora. E esse tubo exaustor tem que estar bem vedado para não deixar o ar quente vazar para o ambiente. Do contrário, em vez de refrigerar, vai acabar aquecendo. E também um reservatório de água que deve ser esvaziado sempre. Do contrário, pode vazar e molhar o piso ou tapete. Outra desvantagem é com relação ao preço desse equipamento, que é bem superior ao split convencional. E até mesmo do inverter, da mesma capacidade. Com o valor de um portátil, você consegue comprar um split da mesma capacidade e pagar também a instalação. Então a opção pelo portátil deve ser feita apenas quando realmente não houver como instalar o split convencional ou inverter. Esse foi o vídeo de hoje. Espero ter sido útil para você. Peço que deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos, pois isso ajuda muito no crescimento do canal. Agradeço por ter me acompanhado e nós nos vemos no próximo vídeo. Até!